A Dente Fácil é um centro de reabilitação oral completo, com um atendimento super atencioso e excelentes tratamentos odontológicos. Implante de carga imediata é o procedimento onde colocamos implantes em apenas dois dias. E é indicado a pacientes jovens, adultos ou idosos que estejam faltando um ou mais dentes, e casos em que a prótese deixe o paciente inseguro e com dificuldades na mastigação. Para ter um sorriso perfeito, basta seguir dois passos. Primeiro passo, ligue 3023 3030 e marque uma avaliação. O segundo passo é comparecer à consulta e iniciar seu tratamento. Agora veja quem já está sorrindo com a Dente Fácil. Que precisava de um tratamento. E aqui na Dente Fácil eu recebi uma informação e me deixaram muito contente. E daí pra frente, não deixei mais de frequentar a Dente Fácil. Ligue agora, 3023 3030 e agende uma avaliação. Dente Fácil, abra o sorriso, ligue já!